Música Novo salário mínimo injetará 100 milhões de reais por mês na economia paraense. Confira a movimentação de saída de Belém para as festas de fim de ano. Solidariedade pode transformar fim de ano de milhares de pessoas. A expectativa dos paraenses para o ano de 2012. Morte e Vida Severina ganha a montagem especial de Cláudio Barradas em Belém. E uma retrospectiva dos cantores que se destacaram em 2011. Agora, o Nazaré Notícias. Música O último Nazaré Notícias do ano começa falando do novo salário mínimo. O valor de 622 reais vai alcançar cerca de 1 milhão e 300 mil pessoas somente no estado do Pará. O reajuste injetará na economia paraense mais de 100 milhões de reais por mês. O reajuste do salário mínimo de 545 para 622 reais, que deverá ser pago a partir de janeiro de 2012, beneficiará mais de 19 milhões de brasileiros. No total, o valor do reajuste é de 14,13%, um ganho real de cerca de 60%, ou seja, mais que o dobro da inflação, que neste ano deve ficar entre 6 e 6,5%. Na verdade, é uma grande preocupação da sociedade, porque até bem pouco tempo, você, na verdade, ao saber do percentual do salário mínimo, você tinha uma série de reajustes antecipados. Tem mudado um pouco esse comportamento do setor empresarial. O setor empresarial, ele sabe que os salários, na verdade, respondem também pelo lucro. Cada vez que você tem mais salários, você, na verdade, compra mais. E se você aumenta preço, você dificulta a vida das pessoas que vão comprar. Então, eu acho que já passou o tempo de que você tinha que jogar para os preços todo e qualquer reajuste salarial. A economia do país e do Estado entrou numa outra dimensão. Não acredito que, na verdade, o reajuste salarial pressuponha reajuste de preço ou reajuste de inflação. Os salários, na verdade, não são inflacionários. Se fossem, a inflação seria baixa, porque os salários vieram perdendo para a inflação ao longo do tempo. Agora que, na verdade, está havendo equilíbrio. Então, eu acredito, na verdade, no bom senso e no equilíbrio de preço. O novo mínimo injetará mais de 100 milhões de reais por mês na economia paraense. De acordo com as nossas projeções, serão atingidos cerca de 1 milhão e 700 mil pessoas. E a previsão nossa mensal é em torno de 100 milhões de reais, aproximadamente. Para calcular os reajustes, muitos fatores são levados em consideração. Ele toma como base, primeiro, a elevação em termos de valores. Então, nós estamos com 77 reais a mais por cada pessoa que detém o recimento do salário mínimo. Depois, você projeta para 13 meses, porque tem o 13º salário. Fez a projeção, você, na verdade, checa ela com alguns dados que nós temos do total de trabalhadores ocupados. Então, em todo o Pará, cerca de 41% da força trabalhadora recebe até um salário mínimo, que daria em torno de 1 milhão e 300 mil pessoas, aproximadamente. Feito esse cálculo, nós chegamos à conclusão de que o crescimento de 77 reais a mais por cada salário, no total geral, vai injetar cerca de 100 milhões de meses. De acordo com a Constituição, o trabalhador brasileiro deve receber um salário mínimo que atenda às necessidades básicas dele e da família, como alimentação, vestuário e lazer. No entanto, ainda que sofra reajustes todos os anos, o salário mínimo está longe de atender a essas necessidades. O salário ideal, o salário real, deveria ser por volta de 2.300 reais, para atender todos aqueles itens que estão nos preceitos constitucionais. O povo, qualquer pessoa, qualquer cidadão, tem muitas necessidades. Então, é bom o reajuste, mas seria melhor se fosse maior. Somente com a cesta básica, uma das mais caras do país, o paraense gasta metade do atual salário de 545 reais. Com o reajuste, o gasto deve cair para 40% do salário mínimo. Tenho dois filhos na escola. Tira por dia, eu tenho que ter 8 reais por dia de ônibus para eles. Conta no mês todo, quanto é que vai dar? Foi 200 reais. Não tem condição do mínimo fazer alguma coisa. A gente continua no mesmo. O Sindicato Nacional dos Aeroviários fechou acordo com as empresas aéreas e descartaram possibilidades de greve neste fim de ano. Os trabalhadores receberão reajuste salarial de 6,5% e aumento de 10% para os pisos da categoria. Aeroviários são os funcionários que prestam serviço às empresas aéreas em solo nos aeroportos. Em todo o Brasil, atuam cerca de 78 mil aeroviários. E para comemorar a virada do ano, tem gente que prefere sair de Belém. Pela manhã, o repórter Ivaldo Souza foi conferir a movimentação de entrada e saída de Belém. Por enquanto, aqui na BR-316, a movimentação de veículos deixando a cidade para pegar autoestrada é considerada tranquila. Mas a previsão é de que mais tarde, essa movimentação vai ficar intensa. O feriado do Réveillon vai contar com cerca de 500 agentes nas estradas paraenses. A Operação Fim de Ano da Polícia Rodoviária Federal, que começou no último dia 16, registrou 33 acidentes com 13 vítimas fatais. No final de semana, no Natal, foram registrados 50 carros por minuto na barreira da Polícia Rodoviária, na BR-316. Para o Ministério da Justiça, o trecho mais perigoso, que compreende os quilômetros 0 a 10 da BR-316, que envolvem os municípios de Ananideua, Marituba e também Benevides. Algumas dicas devem ser seguidas à risca na hora de dirigir, como, por exemplo, fazer um checklist no carro e também ver se a documentação do condutor está em dia. O outro detalhe é que, ao dirigir, o motorista nunca deve beber. Só assim vai manter a segurança de quem está com ele no veículo. Ivaldo Souza, para o Nazaré Notícias. E a Polícia Rodoviária Federal aumentou a sua fiscalização e realiza uma grande operação de final de ano, que teve início no último dia 16. Na região de Marabá, no sudeste paraense, 84 policiais foram distribuídos em postos de fiscalização ao longo da rodovia transamazônica das BR-155, 222 e 253. Este ano, há também postos de fiscalização nas cidades de Redenção e Xinguara. E quem for para as ilhas de Mosqueiro e Outeiro, na Grande Belém, contará com o maior número de ônibus. A frota foi reforçada pela Companhia de Transportes do município. A linha de ônibus Outeiro-São Braz terá o reforço de 36 veículos que farão 91 viagens por dia no sábado e no domingo. Os ônibus serão saída do terminal da Avenida Almirante Barroso e do terminal da Travessa Franklin de Menezes, em Outeiro. O valor da passagem será de R$ 3,30, com meia passagem, no valor de R$ 1,65. Para Mosqueiro, haverá ônibus extras a partir de hoje até segunda-feira, com saídas do terminal da Avenida Almirante Barroso e do terminal rodoviário de Mosqueiro. A partir de 2 de janeiro, as chuvas aumentarão em todo o Pará, principalmente na região metropolitana de Belém. Na primeira quinzena de janeiro, as chuvas continuarão irregulares e a intensidade será fraca à moderada, mas a duração aumentará. Com o aumento da nebulosidade, as temperaturas podem cair em até 4 graus. A umidade relativa do ar ficará acima de 70% em todo o Pará, aumentando nos períodos de chuva. Em datas especiais, muitas pessoas ficam comovidas ao se depararem com milhares de homens, mulheres e crianças excluídas socialmente. Em alguns casos, uma simples ação solidária pode mudar o fim de ano dessas pessoas. Esta paraense tomou sozinha a decisão de ajudar os mais necessitados durante o Natal. No mês que antecede o período natalino, ela reserva horas de seu tempo para sair atrás de donativos. Anteriormente, conseguia brinquedos e fraldas e entregava na Santa Casa. Seu esforço de contribuir com o irmão carente foi ganhando mais força e hoje, acompanhada de toda a família, Rosana Xavier comanda uma verdadeira equipe de solidários. São panelões de sopa, sacos de pão e garrafas PET, que esterilizadas substituem os pratos. A gente vê a necessidade das pessoas carentes pela rua, onde a gente passa. Sempre tem alguém pedindo, quando não está fazendo coisa errada. Emoção à parte, a bênção do alimento que vem do coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um ato de caridade que faz honra a ela e a família toda. A sopa é servida a mais de 300 pessoas, entre carentes e também trabalhadores que passam a noite fazendo suas atividades, como os coletores de lixo e agentes de limpeza. Para conseguir os donativos, é preciso dedicação. Eu peço para os meus vizinhos, para os meus amigos, para as pessoas conhecidas, eu comento, até pessoas que nem me conhecem direito esse ano me ajudaram. Esse é o terceiro ano que Rosana distribui sopa para as pessoas carentes. O ato de solidariedade dessa mulher simples despertou em amigos e vizinhos a vontade de participação nesse gesto de carinho. Hoje, 29 de dezembro, Rosana está de aniversário e, como presente, o reconhecimento de todos pelo ato de amor. Dia 25 de dezembro, agora, festejando o Natal, o Nascimento de Jesus, eu recebi a notícia da Rosana, a minha amiga comadre, que ela estaria distribuindo sopa para pessoas carentes em torno da comunidade aqui da cidade velha, centro em geral. Eu achei um ato muito bom, uma solidariedade, e eu me comovi. Eu falei, Rosana, você não pode ficar em branco. Vamos disseminar essas sementes para toda a sociedade, pelo menos amostrando através da imprensa. Para o marido de Rosana, uma ação que mudou para melhor a vida do casal. O próximo, que está na rua dormindo, na cadeia, dentro de um hospital, dentro de uma cama, e assim vai levando. O que tem muito, dá um pouco para cada um. É isso que eu penso assim, né, com ela. Quando o último prato de sopa é servido, um momento único que traz uma mensagem especial para quem expressa de forma diferente e singela o quanto devemos partilhar com o próximo. Qual é a sensação? De satisfação, de alegria, eu não tenho nem palavras, não tenho nem palavras. Gente humilde, que agradece pelo ato de ser lembrado, nem que às vezes seja para matar a fome de uma noite, que para muitos pode ser inesquecível. Um pouquinho que a gente faça para as pessoas que a gente está dando, que a gente está ajudando, vocês não têm noção o quanto eles ficam felizes. E seria muito importante que gestos como estes servissem e perdurassem pelo ano todo. Começam na próxima segunda-feira as inscrições para o processo seletivo técnico do Instituto Federal do Oeste do Pará, em Santarém. A prova deve ocorrer no dia 12 de fevereiro. Serão disponibilizadas 440 vagas aos cursos de educação profissional técnica de nível médio ofertados nas modalidades integrado e subsequente. As inscrições seguem até o dia 31 de janeiro. O candidato poderá comprovar sua inscrição no período de 2 a 7 de fevereiro. E a Universidade Federal do Pará divulgou em nota oficial que vai liberar o listão desaprovados no processo seletivo até o dia 9 de janeiro de 2012. O Centro de Processos Seletivos recebeu ontem os dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira sobre o Enem. As notas do exame correspondem à primeira fase do processo. A UFPA oferta 7.606 vagas em 180 cursos de graduação na capital e nos demais municípios do Estado, para as quais 72.143 candidatos se inscreveram, tornando este um dos maiores processos seletivos da história da Universidade. E você acompanha a seguir a expectativa dos paraenses para o final de ano e o 2012. Morte e Vida Severina ganha a montagem especial de Cláudio Barradas em Belém e uma retrospectiva dos cantores que se destacaram em 2011. A operação Boas Festas, organizadas pela Polícia Militar do Pará, mobilizará diariamente pelo menos 2.000 policiais para reforçar a segurança na capital e nos municípios do Estado durante as festas de final de ano. Do efetivo, mais de 1.200 homens irão atuar em Belém e outros 800 nos demais municípios. O reforço segue principalmente para os destinos mais procurados pelos paraenses neste fim de ano. 2011 está chegando ao fim e, como acontece em todo fim de ano, todos refletem sobre o que passou e sobre o que virá e nutrem desejos para o ano novo que se aproxima. Nossa equipe de reportagem foi às ruas para saber o que os paraenses esperam para 2012. Trabalho, correria, escolas, rotina. O ano de 2011 teve muitos momentos assim. Saúde, lazer, brincadeiras, alegrias. 2011 também teve outros tantos momentos assim. Tristezas e alegrias fazem parte da vida das pessoas e estiveram presentes no ano que se encerra. Como sempre, é momento de fazer uma avaliação e de deixar o coração desejar. Nós temos um ponto de chegada que é a eternidade. É a realização de todas as pessoas na plenitude daquilo que elas são como filhas de Deus. Então, nós não estimulamos marcar para o ano novo, conseguir uma lista de benefícios ou uma lista de propriedades. Não, não é esta a nossa perspectiva. Nós queremos viver bem em cada momento presente. Nós queremos muito mais desejar que as pessoas sejam fiéis a Deus vivam a sua palavra e que nós todos tenhamos a certeza de que estamos nas mãos dele e que a sua providência nos conduz. E se ela nos conduz, temos a certeza de que tudo o que existe de bom, ele quer para nós, para a nossa realização, para a nossa felicidade. Como uma criança esperada com amor, é assim que vem 2012. Quando aguardamos a chegada de alguém especial, preparamos tudo com carinho, decoramos, escrevemos palavras bonitas e desejamos tudo de bom. É assim que os paraenses preparam sua vida para acolher o ano novo. Ah, muita paz, felicidade para todo mundo, né, paz. As famílias estão precisando. Muita paz e saúde aqui para Belém que está precisando. Felicidade. Que seja um ano repleto de felicidade e de tudo. Coisa boa, né? A felicidade. Muita paz, saúde, felicidade para todos. Muita paz, muito amor e alegria, né? Neste momento, os paraenses mais do que nunca enchem seu coração de esperança. Esperança de um ano melhor, esperança de um mundo com mais vida diante de tanta violência. Quem carrega consigo as marcas de uma vida longa, com altos e baixos, alegrias e tristezas, dá exemplo que não há desejo melhor nem mais saudável do que viver. Primeiro, Deus na nossa vida, em primeiro lugar, né? E depois, um feliz ano novo, com prosperidade, né? Porque eu estou com essa idade, mas ainda quero viver muitos anos, assim, cheio de felicidade com meus filhos, minha parentela, né, minha filha? Assim como você também deve ter um projeto assim, né? São muitos os votos de saúde, amor e paz no ano que vai chegar. E nós desejamos a vocês um feliz ano novo, repleto de bênçãos e realizações. Hoje, o município de Barcarena comemora 68 anos. Cidade é marcada historicamente por ter sido um dos cenários de revolta popular da cabanagem. Uma das festas do município é o tradicional Festival do Abacaxi, realizado desde 1979, que é patrimônio cultural artístico do Estado do Pará desde 2009. No ponto de vista econômico, Barcarena se destaca na agricultura e na indústria. O município é o importante polo industrial do país. O mestre do teatro paraense novamente em cena. Desta vez, a reluzente obra de João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina, ganha uma montagem especial sob o olhar de Cláudio Barradas. O padre e ator utiliza sua comunidade para reproduzir o alto de Natal pernambucano e, usando de toda a sua experiência, exibe um espetáculo profissional e de profunda sensibilidade. Morte e Vida Severina relata através de narrativa em versos e da crítica social a vida do nordestino que, ameaçado pela morte antes dos 30 e pela violência e pela seca. Antes de dar início à peça teatral Morte e Vida Severina, nos bastidores, momento para as últimas dicas aos 27 integrantes do espetáculo, entre eles 14 atrizes e 9 atores, todos da paróquia Jesus Ressuscitado. Para que a plateia conheça um pouco quem foi Severino, o padre e ator Barradas, resume a história antes de entrar em cena. O personagem, Severino, vivido por Barradas, deixa sua terra natal paraíba para fugir da velhice que mata de sede e fome os jovens aos 30 anos. Venha seguindo o seu próprio inteiro! Severino parte das terras à beira da serra e segue o caminho para Recife. No trecho, encontram dois homens que levam o defunto. Toda a peça é apresentada em forma de poema. Quem guiava o caminho de Severino era o rio Capibaribe. Encontra numa cidade um homem sendo velado. Severino decide parar no lugar atrás de trabalho, mas na cidade o único negócio é a morte. Ele segue seu destino e chega à zona da mata, uma terra macia, diferente da que ele conhecia. Ali, ele acredita que a vida não é vivida junto com a morte. Em tal terra, o cemitério não funciona. A música da peça é do conhecido Chico Buarque de Holanda. E o escritor, João Cabral Melo Neto, é quem escreveu a obra. Música Severino não esperava muita coisa do destino. Apenas segue para escapar da velhice que chegava mais cedo em sua terra. Foram mais de quatro meses de ensaio. Serviram para cada integrante da peça como uma lição de vida. Uma experiência nova, né? Que eu não tinha tido essa experiência antes, né? Primeira vez. Mas é muito bom, é muito bom para o físico, para a mente, né? Você exercita você mesma, né? Então isso é sempre bom, a gente sempre tem algo a aproveitar, algo a aprender, né? Estou gostando muito, né? Já vou ficar até com saudade. Apesar de ser assim uma coisa... Porque a gente, vamos dizer assim, tudo cru, né? Eu nunca tinha aceito teatro, então eu não tinha experiência nenhuma. Mas valeu. A experiência é muito boa, né? Trabalhar com um monstro do teatro, que é o padre Cláudio Barradas. Para mim está sendo bem aproveitado. É a quarta peça que eu faço com o padre. Para mim é um prazer enorme estar sempre fazendo parte do elenco do padre Cláudio aqui na paróquia. Uma apresentação teatral de uma hora e meia que traz uma mensagem especial para quem vive o personagem principal de morte e vida severina. Uma história escrita em poesia, que tem beleza para ver e beleza para ouvir. Aliás, o espectador deve vir aberto e receber o que se lhe dá, sem preconceitos. Portanto, aqui agora a minha descida, já não poderá seguir nunca mais em minha vida. Um trabalho realizado todo dia e o ano todo. A Fundação Nazaré de Comunicação atua na geração de conteúdo voltado para a educação, a cultura e a evangelização. No complexo de redação, os veículos de comunicação e os profissionais se empenham para que você tenha programas de qualidade. A repórter Larissa Cristina mostra como funciona este trabalho. Durante o ano inteiro, nós transmitimos a você as principais notícias da região norte. Mas você sabe como isso tudo funciona? Para que esses fatos vão ao ar, é preciso que uma equipe de profissionais estejam aqui, por trás das câmeras, trabalhando. Aqui você vê toda a nossa equipe de produção, que faz parte de todo esse jornalismo que vai ao ar pela TV Nazaré. Para que essas notícias sejam divulgadas, é preciso que uma equipe organize, selecione e faça as pautas de todas essas reportagens que você acompanha. A Larissa Noguchi, ela faz parte da produção e está aqui com a gente. Larissa, fala para a gente como é que funciona esse trabalho da produção, para que as pessoas possam entender. Elas acompanham o nosso jornal diariamente, mas não têm a verdadeira ideia. Como é que é isso? Então, o processo de produção começa aqui, como vocês podem ver. A gente tem a função de passar o crivo nas notícias, selecionar o que as pessoas vão ver em casa e produzir ela, desde a parte da apuração, consultar a fonte, até que ela possa chegar através da repórter nas casas de todo mundo. Quer dizer, a Larissa elabora e a equipe toda, a Jéssica, a Andréia, é toda uma equipe envolvida aqui na TV Nazaré. Elas elaboram as pautas para que os repórteres possam ir nas ruas e, depois que essas reportagens são elaboradas, elas vêm para cá, para as ilhas de edições, que vocês podem acompanhar aqui atrás, onde esses vídeos serão editados no formato que você acompanha em casa. Aqui, como vocês podem ver, o Cícero trabalha com todo esse material. Ele seleciona os trechos dos principais entrevistados, organiza tudo isso para que realmente você veja no formato que vai ao ar. Depois de acompanhar toda a fase de produção da nossa programação, é aqui praticamente o coração da TV Nazaré. É quando tudo que a gente produz vai ao ar. Vocês podem acompanhar aqui em um local chamado o Master da TV, onde o programador fica 24 horas colocando todos os programas que vão ao ar. O Sidney Mendes, que está aqui com a gente, ele é o diretor dessa programação. É você que consegue organizar o horário dos programas, né, Sidney? Como você vê, como é que é montada a grade de programação da TV Nazaré? Bem, a gente tenta montar a grade para uma programação bem dinâmica. E a gente hoje conta com muita parceria de algumas emissoras católicas e outras não católicas, né, para a gente compor a grade. Montar uma grade de 24 horas de programação não é fácil. Então, por isso, esse apoio das outras emissoras. E fora esse apoio das outras emissoras, o nosso trabalho é aqui. É uma equipe pequena, coesa, mais empenhada no trabalho, para produzir esse material para chegar até a casa de todos que estão nos assistindo. É importante ressaltar que a TV Nazaré, ela faz parte de um complexo de comunicação, que é a Fundação Nazaré de Comunicação. Onde faz parte também o jornal Voz de Nazaré, a Rádio Nazaré, o portal de notícias da Fundação Nazaré, que também faz parte a assessoria de comunicação do acerbispo de Belém, que é uma pessoa muito importante, é o presidente de toda essa fundação, da qual é representado na área da comunicação pelo seu assessor, que é o Alain de Jesus, que está aqui com a gente. Alain, fala para a gente dessa missão. Você pode, levanta. Nessa missão de representar o acerbispo de Belém através desses fados, divulgar as principais notícias dele. É uma honra trabalhar com o acerbispo, na verdade, porque a gente trabalha não só com o acerbispo, mas com toda a comunicação da arquidiocese, trabalhar a comunicação da igreja como um todo. É muito trabalhoso porque nós temos agora 72 paróquias, então a comunicação delas vem para a gente, a gente seleciona e avalia também tudo que sai dele e da igreja como um todo, diariamente. Obrigada, Alain. E como nós mencionamos que a TV Nazaré faz parte desse complexo de comunicação, que é toda essa fundação Nazaré de Comunicação, também faz parte. O jornal Voz de Nazaré fica aqui a sua equipe de produção, neste setor da nossa redação. A fotografia através do Luiz Estumano, a diagramação através do Sérgio. Então também é uma equipe que não para. Enquanto você acompanha todos os jornais, tudo que vai para o jornal impresso, para as câmeras, a equipe continua trabalhando aqui. O Fabrício Colenilha, ele é o diretor da Voz. Fabrício, fala para a gente dessa missão. Como é colocar esse jornal semanal aí, para que as pessoas possam acompanhar? Bem, a gente sempre pensa na frente, né? A gente acaba pensando... Acaba uma edição, a gente já está preparando outra. Então a gente sempre pensa uma semana adiante, às vezes até mais, porque a gente está preparando pauta sempre. Sempre está tentando colocar a equipe na rua para trabalhar. Ou então aqui mesmo a gente se organiza, já está fazendo os contatos. Então sempre pensando uma semana adiante. Todo o trabalho da Fundação Nazaré, ele também pode ser visto via internet no mundo inteiro. É através do portal. E quem é responsável por colocar todo esse trabalho no ar é o Pouco, que é que o nosso lado é coordenador desse portal. Pouco fala para a gente da importância de se ter todos esses veículos, todo o material produzido aqui na Fundação, através da rádio, da Voz de Nazaré, da TV Nazaré, via internet, para levar essa mensagem para o mundo inteiro. E sem dúvida, esse ano foi um ano que nós podemos disponibilizar para todo mundo que acompanha já a TV Nazaré, ou a Rádio Nazaré. Nós disponibilizamos todos os programas, os principais programas da TV Nazaré no portal. As pessoas podem acompanhar os últimos programas. Então foi uma interação que a gente criou com o público muito, realmente, legal. Então é muito importante isso para a evangelização. Vamos conhecer agora como funciona a Rádio Nazaré. Aqui é um dos estúdios da rádio. Neste momento eles estão com uma programação no ar. Vamos tentar acompanhar. A gente vai aproveitar esse momento aqui na Rádio Nazaré para conversar com a coordenadora da rádio, que é a Ivane Barbosa. E, Ivane, fala para a gente dessa missão que tem a rádio. Esse ano completou 15 anos de levar essa programação diferenciada aos ouvintes de Belém. É verdade. 15 anos de muita evangelização, de muita fé e de caminhada do povo de Deus. E é uma satisfação muito grande comemorar 15 anos. Chegamos ao final de mais um ano. Logo, logo, nós estaremos nos tornando adolescentes. Vamos entrar naquela fase quase que adulta, completando os 16 anos em 2012. Mas é com muita alegria que a gente ultrapassa. Todas as dificuldades, todas as inconveniências do tempo, da vida e se mantém aqui. Porque, como eu falo muitas vezes, vale sempre muito a pena. O Mário Jorge, diretor de comunicação aqui da Fundação, fala para a gente, Major, sobre esses planos que se passaram em 2011 aqui. Como é que foi? Como é que foi para a Fundação esse ano de 2011? O ano de 2011, para nós, nós estávamos fazendo uma análise, um balanço aqui na rádio, agora no programa do Romildo. E não podia ter sido melhor para nós. Para nós, eu falo, quando eu falo nós, eu falo Fundação, falo Arquidiocese de Belém. Falo Família Nazaré, que é quem nos ajuda. Foi muito bom. Depois de um trabalho intenso, de projeto, busca, busca de recursos, nós tivemos o nosso projeto aprovado, já estamos com o parque montado, estamos iniciando uma fase experimental desde o Cílio, aguardando a autorização da Anatel para que nós possamos realmente inaugurar essa fase da digitalização. Na parte da TV e na parte da rádio, nós tivemos um problema na importação, que esse transmissor é italiano, que até o 30 de janeiro ele estará chegando em Belém. Então, nós temos 2011, só agradecer, foi bom demais para todo mundo. Em 2012, a gente já tem em pauta, primeiro, a segunda fase do projeto da rádio. A gente, na verdade, em 2011 fez a primeira fase, que é a ampliação do parque transmissor e a compra de um novo transmissor. Depois disso, nós vamos para a segunda fase, que é a alteração do tipo de concessão da rádio. Nós queremos mudar de classe para poder a gente ter uma maior abrangência. Na TV, nós temos muito material que nós podemos evangelizar, cursos de catequese. Então, todo esse material a gente tem que criar agora uma sessão de produtos para que a gente possa gerar DVDs, CDs, livros. Então, essa parte, vamos dizer, de trabalhar o conteúdo que hoje existe na casa, ao longo desses 10 anos, vai ser muito importante. Nós mostramos um pouco de todo o trabalho desse complexo de comunicação, que é a Fundação Nazaré de Comunicação. Mas, para que tudo isso aconteça, é importante a participação dos colaboradores. Nós somos uma fundação, uma entidade filantrópica, né, senhor Ronaldo? O senhor faz parte da coordenação aqui da Família Nazaré, que é um grupo que reúne as pessoas que colaboram com esse trabalho. Fala para a gente da importância disso. A importância desse projeto que nós temos aqui na Fundação Nazaré é para manter esse complexo de comunicação da Arquidiocese de Belém. Então, para que a gente leve essa obra adiante, é necessário a colaboração de pessoas, né, que, para o engrandecimento das comunicações da Fundação Nazaré e da nossa Arquidiocese. Qualquer pessoa pode se tornar um colaborador da Fundação Nazaré. Para isso, basta ligar para nós, nos telefones 4006-9200 e 4006-9250. E nós fazemos um cadastro e, mensalmente, essas pessoas recebem um boleto sem valor e sem data de vencimento. E a pessoa pode contribuir com o quanto ela puder. Nós aceitamos qualquer valor. Isso é para que a gente dê uma oportunidade às pessoas menos favorecidas de também participarem dessa grandiosa obra da nossa Arquidiocese. Voz de Nazaré, o Jornal Impresso, a TV Nazaré e a Rádio Nazaré, nós trabalhamos todos em união. Compartilhamos as mesmas notícias. Vocês podem acompanhar que a nossa redação é toda integrada. São profissionais dos três veículos, na verdade, dos quatro, que também temos o portal na internet. Então, são os quatro veículos que trabalham unidos para levar até você essa mensagem da Igreja de Belém, toda essa mensagem de evangelização e, principalmente, também informar a você, telespectador, durante o ano inteiro, através do nosso Nazaré Notícias. Desejamos a você um feliz 2012 e esperamos que este ano continue sendo maravilhoso e de muito trabalho aqui da nossa equipe de jornalismo. Alegria, fé e devoção Chegando até o seu coração Crescendo o dia a dia Juntos o jornal, rádio e TV Mais informação, paz e lazer A serviço da vida Confiança e fé Confiança e fé Fundação Nazaré De comunicação A serviço da vida Confiança e fé Paz e lazer A serviço da vida Confiança e fé Confiança e fé A TV Nazaré vai transmitir amanhã, às nove da noite, a Missa do Ano Novo Direto da Catedral de Belém. No domingo, às seis e meia da manhã, a Missa da Paz com o Papa Bento XVI e às sete e meia da noite, ao vivo da Catedral de Belém. E a Fundação Nazaré de Comunicação deseja a você um feliz ano novo. E para finalizar o ano com música, preparamos uma retrospectiva dos bate-papos musicais. Confira agora alguns dos trechos de reportagens feitas com artistas que se destacaram em 2011. Aos 22 anos, Luê Soares é uma das gratas revelações da música paraense em 2011. Subiu ao palco pela primeira vez com o pai, Júnior Soares. Desde aí, a cantora já fez turnê em Belém e em outros lugares do Brasil. Assim, o pontapé exatamente foi na parte do show, da participação que eu fiz no show do Arthur Espíndola. Aí eu comecei a... aí eu falei, não, agora eu vou cantar mesmo. Comecei a cantar depois desse show. Comecei a aprender a tocar violino criança, quando criança, mas cantar, nunca pensei em cantar, não. Eu venho da camboinha, trazendo o buquê de flor, para enfeitar o rosário, para enfeitar o andor. Meu São João a receba, a nossa prenda singela, que tem a cor azulada, oh, da bandeira da lua. Música Tem no teu passo um carimbó, na tatu, um manga azul. Ela que eu sei já foi do sol, e que outra noite se embebedou. Música Será que vai me dar bola? Será que vai jogar? Será que vai cair fora? Será que vai emplacar? Sei lá O bicho que vai dar Outra revelação que se destacou em parcerias e em composições musicais foi o cantor Renato Torres. Além de fazer parte da turnê de Luê Soares este ano, lança em 2012 o projeto de CD solo. Isso sempre me foi muito tranquilo, então eu já estabeleci diversas parcerias, tanto de composição quanto de trabalho, com artistas que eu admiro muito, como o Vital Lima, que era um ídolo meu de garoto, e a gente se tornou parceiro. Temos aí um par de composições juntos, e assim, tem uma série de artistas da nova geração. É por aquela centelha, corredeira estrela passageira, risco de alumiar. Além dos novos cantores, os músicos que já tem longa carreira também foram destaques este ano. O mestre Curica lançou o 14º CD da carreira e comemorou a marca de mais de mil músicas compostas. Tem guitarradas, tem carimbó, tem chorinho, tem um estilo assim, a rocha, mas um estilo EEE da jovem guarda, o ritmo, né? Então os carimbós também, feito com o maior carinho, tem carimbó clássico, tem carimbó povão. Carimbó de raiz, eu tenho um privilégio, vocês, meus ouvintes que não sabem, eu fui primeiro lançar carimbó em resisto venil, com o mestre Verequete, em 71. Nós fomos lançar o primeiro disco de carimbó, e eu estava nessa levada aí. E por último, o cantor Alcir Guimarães, que comemorou 50 anos de carreira este ano. Sua trajetória, com mais de 25 discos lançados e apresentações até fora do país, faz parte da história da música paraense. 50 anos de carreira não é para qualquer um, é somente para Alcir Guimarães. Alcir, como chegar aos 50 anos de carreira com toda essa vitalidade, essa vontade de continuar trabalhando? Eu acho que é pela vida, Flor, é pelos amigos que eu tenho, é pela música que me acompanha, é pelas filhas tão queridas que eu amo, é por vocês. Muito pela minha TV Nazaré. E muito porque eu acho que eu ainda tenho alguma coisa a dizer, a mostrar e a aprender. Eu sonhei te dar mil flores, estrelas também, que enfeitavam os andores do meu querer bem, não lembrei dos Açores ou Marapani. Eu queria terminar, antes de cantar, essa declaração de amor já me é tão feita para todos. Eu, quando chego lá, eu sou recebido com sorrisos, com amor, com carinho. Eu queria dizer que meus últimos 5 anos, 6 anos, sabe lá, né, Alex, eu devo muito ao Complexo Nazaré, né, a rádio, a TV Nazaré. E agradecê-los eu não posso, porque nunca tenho palavras, mas tenho sempre o meu sorriso. A sinjela ladainha, pra virgem de Nazaré, a sinjela ladainha, pra virgem de Nazaré. Abençoa minha santa, nossa procissão de fé, abençoa minha santa, nossa procissão de fé.